Piccoli Premier, você precisa conhecer essa loja porque eles parcelam em até 24 vezes. Pronta entrega, tem qualidade, tem estilo e preço excelente, né Loma? Exatamente, tudo isso aqui nas 7 unidades da Piccoli Premier. Com certeza, o QR Code na tela já aproxima a câmera do seu telefone e vai conhecendo tudo que vai te agradar, com certeza, inclusive essa mesa com as 4 cadeiras. Olha que mesa linda, já vem com as 4 cadeiras, mede 1,20 por 90, pra quem tem um ambiente mais compacto, é uma ótima opção. Tem cantos arredondados, tudo isso por 24 de 1,95. Gente, olha o tamanho da parcela, vale muito a pena, como ela disse, com um espaço menor vai ficar demais. Agora quem quer um sofá, tem também. Temos esse gigante maravilhoso que é o Oregon de canto, ele mede 3 por 2,5, ele tem mola ensacada no assento, é retrátil, reclinável, estrutura de eucalipto, tudo isso por 10 de 559 sem juros. Gente, são 7 endereços pra você, vamos anotar o que a gente tá gravando hoje? Hoje é na Washington Luiz 2820. Dê um pulinho pra conhecer, você vai ficar apaixonado por essa loja. Quer recolha na tela? Piccolo e Premiere? Decore esse nome pra decorar sua casa. Diz. Tchau. Tchau.